Deputado do CNRT, Leandro Lobato, atua a declaração política ne e a plenária terça-feira ne, relaciona a declaração sefe-estado maior FFDTL, maior-general Renan Timur, neberra-tetem, membro falentil FDTL, belerral o juramento do partido, mas beten que leal na fatem, ba hierárquia no instituição. CNRT conceda a declaração ne la ratudo ou na hierárquia nebebando, ne membro-sira, neberral o juramento ba envolve ir a partido político. Deputado Leandro Lobato, atua a declaração maior-general Renan Timur, contra a Constituição RDTL. Art. 147, Constituição da República de An, polícia se defende legalidade democrática, não garante cidadão sirene a segurança interna, mas becira a lei e a partido político. Falentil é verter no pentel rigorosamente a partidária, ter natureza no sirene estatuto, não orgânica. Atua a lei e a partido político, nomeadamente, cumpre no referre de baléis, e hierarquia na estrutura do comando. Também, bancada senhora Terra Cargo manifesta a minha exigência, lamentações, não preocupações, se ira uma canessa antirmane. Ida, amigoso senhor ministro do interior, Tauro Matarua, nosso senhor ministro de defesa, senhor Filomeno Paixão de Jesus, a turma explica, não clarifica e a comissão B, Comissão de Negócios Estrangeiros, Defesa e Segurança, e o Parlamento Nacional, sobre permissão membro falentil é verter no pentel, belaenvolve e a partido político, não participa em organização artes marciais. Vice-cefe bancada, Fretilin Antonino Bianco, considera, declaração senhora Terra Nessangato Soranfali, e instituição defesa no segurança, tambadete interesse político. Enquanto o ministro de defesa, deputado bancada Cunto, Luiz Roberto Hateten, declaração bancada CNRTN, laia Lousica, tambadurante laia Partido Político Ruma, macato politiza, instituição defesa no segurança, tamba instituição rua Neracic, laia Partido. Lousica prevê a Constituição da IRTL, artigo 146 e 147, com o papel da instituição rua Neracic, defesa no segurança Neracic, instituição de Itaú Tateane, mas não é que o Partido Político, não é que o ato politiza em São Ruane, com o interesse para o Partido Político de Neracic. Nação Democracia, e a Constituição de Itaú Tateane, e a Constituição de Itaú Tatele, mostra que o artigo ainda é que o ato foi limita a uma cidadã que tem direito. E até a data, Itaú Tateane, e a Cidadane, e a Cidadane, e a PNTL, ou o FFDTL, não é que o Partido Político. Nação Democracia, desde enquanto, não é que o ato politico, mas é que o ato politico. Mas que essa semana, Hira Kikushne, consegue sair polêmica ou a informação quando o envolvimento membro do FFDTL. No PNTL, balão, há o juramento onde o envolvimento e o Partido Político balão para a belareta em serviço. Mas Beto, em Loro, se dá o que é resultado, pesquisa. Na investigação ruma, você parte competente quando a polêmica, nem. Celestina Telles, Elugayo, de Amen.